Bem-vindos, nerdinhos, de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, para trazer para vocês que nós temos um novo campeão no cenário do Warzone, tá? Luquinas, Horedi, Hard Treves e o Drake ganharam ontem a Batalha da Resurgência, com o Luquinas sendo MVP. Eu vou trazer aqui um resumão do que aconteceu nos últimos dias, caso vocês não tenham acompanhado, além de algumas análises que a gente coletou durante as partidas sobre armamento, sobre posicionamento, sobre jeito de jogar, enfim, alguns truques aí da Resurgência que os profissionais trouxeram claramente para a gente. Antes de mais nada, o torneio começou na segunda-feira, né? Vocês sabem que os torneios oficiais da Activision são durante a semana e eram dez capitães que puderam convidar outros três jogadores para completar o seu quarteto e jogar a Resurgência em Ashika Island. Foi dado três horas para esses times fazerem quantas partidas quisessem e reportar as cinco melhores. Os três primeiros quartetos, né? No primeiro dia, poderiam avançar para as finais que seriam no dia seguinte, terça-feira. Os times que se classificaram foram o time Luquinas, Luquinas, Rory de Hard, Travis e Drake, o time Vieira, Vieira, Monim, GPG e Tony Boy, e o time Dantera, Dante, Mago, Gataway e Reaper. Grandes nomes como Nano, Stolen, ficaram de fora dessa. Basicamente, o que a gente viu nas finais foi um show dos profissionais para lidar com a 12KV Broadside. Alguns deles estavam usando o 12, assim como Monim, assim como Vieira, assim como o próprio Hard Travis, né? Do squad Luquinas, mas não eram todos. Grande parte, vamos falar assim, 50%, 60%, optou por submetralhadora e trouxeram a Vazneve de secundária e aí eles começaram a jogar de uma distância um pouco maior. Escolher lugares do mapa que não tivessem tanto prédio, tanta casinha, né? Como, vamos dizer assim, o Monim está fazendo agora, lugares um pouco mais abertos onde você pode construir distância e aí a distância a 12 perde a efetividade. Então os jogadores de Vazneve estavam rasgando os dozeiros à torto e à direito. O dia começou com uma certa igualdade entre os quartetos, né? Tanto o time Vieira, Luquinas e o time Dantera já conseguiram logo de cara boas vitórias com uma quantidade legal de eliminações, assim somando entre 74 e 80 eliminações, mais a vitória que dava 10 pontos já era uma boa pontuação. Até que no meio do dia o time Luquinas conseguiu uma queda sensacional com 101 eliminações além da vitória. O time do Luquinas estava claramente mais azeitado, dava para ver a coordenação da equipe, né? Sempre jogando com refregue, sempre jogando um pouco mais próximos. Cara, estava sensacional o setup das armas, né? Como eu falei, parte do time jogando de Vazneve. O próprio Luquinas jogando de Kastov 7,62, né? E a opção principal aí dos profissionais tem sido justamente a ISO Hemlock. O próprio Gataway puxou de secundária ao invés da 12, uma Basilisk simples com Snake Shot e estava dando two tap nos caras, né? Estava dando dois hits ali para matar. Fez um estrago com essa Basilisk e usou também em algumas ocasiões a Kastov 74U como aqui de secundária, né? Um rifle de assalto sendo usado também como submetralhadora, né? Ela com os atachamentos mais curtinhos, extremamente poderosa a curta distância. Em Ashika Island, é muito importante você prestar atenção aos paraquedas, justamente porque é uma ilha pequena com uma densidade de jogadores bastante alta. Então, para pontuar bem, os profissionais tiveram que eliminar vários paraquedeiros que estavam caindo, além de cuidar das costas também, porque os paraquedistas, você sabe, caem nas suas costas, começam a dar milizada, né? Ali o golpe corpo a corpo e você precisa apenas de três para conseguir a baixa. No final do dia, nós vimos, então, a tabela de MVP, o Luquinas com 230 abates nas cinco partidas que contaram do dia final, terça-feira, mais as partidas da segunda-feira, que foi o primeiro dia, o dia classificatório. Oito abates no total a mais do que o Munim, por exemplo. Aqui a tabela de classificação com a pontuação e os abates de cada um dos times, aproveitando também para destacar algumas curiosidades, né? O maior jejum de vitórias é do próprio Vieira, que teve a sua última vitória no Twitch Rivals, primeira edição, que ainda era lá em Verdansk. E o menor jejum de vitórias, o último desses finalistas a vencer um torneio, foi o próprio Tony Boy, que estava no time Vieira, que venceu a Copa Ronaldo TV, ao lado de Nine Next e do próprio Ronaldo. Galera, para finalizar, esse é o loadout que os profissionais estavam utilizando no torneio. Eu não tenho utilizado muito, tenho usado mais a Kassov 762, então a minha nem está no máximo, mas os ajustes que você precisa fazer nos acessórios assim que chegam no máximo são para estabilidade de mira e para velocidade de bala aqui no Harbinger D20. Você pode jogar também com a mira de ferro, tá? Tem gente que tira, por exemplo, essa mira aqui, né? O Iron Sight, deixa no Iron Sight e coloca munição de alta velocidade também para dar mais velocidade de projetos. Além disso, galera, muito importante para você que às vezes pega loadout e simplesmente copia sem saber o que está fazendo. Essas primeiras seis miras aqui, desde a Slimline até a Minitac, elas adicionam apenas 10 milissegundos no seu tempo de mira, tá? A mira OPV4 não tem nenhum tipo de zoom a mais e adiciona 20 milissegundos. Aí a gente vem andando até a VLK. Da VLK para frente, todas as miras adicionam 30 milissegundos e tiram 3% da sua velocidade de movimento enquanto mirado. E assim sucessivamente, tá? Depois tem miras aí que aumentam 70 milissegundos, tem miras que aumentam 90 milissegundos e vão diminuindo cada vez mais também a sua velocidade de movimento enquanto mirar. Ou seja, se você vai usar uma mira para perto, use uma das seis primeiras, tá? A minha favorita é a Slimline. Tem muita gente copiando loadout e usando a mira OPV4 porque, sei lá, talvez esse V4 aqui dê a entender que é uma ampliação de 4X, assim como a nossa querida VL4 faz, né? Mas não se enganem, né? Para ter ampliação tem que estar escrito aqui ampliação 4X, ampliação 5X, ampliação 5.5X. Então, para qualquer efeito, vou mostrar aqui para vocês também a mira de ferro da ISO, né? Ela é um pouco obstruídinha. Então, tem gente que usa, tem gente que está privilegiando, mas eu não gosto da ideia, né? Se fosse apenas o pino ali da frente, beleza, mas esse quadrado junto ele é meio zoado, deixa bastante área, né? Da sua mira ocupada. Então, eu não gosto. Mas fica aí a opção caso você queira usar a munição de alta velocidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri